Eu vou ser bem sincera nesse vídeo, eu vou falar pra vocês as 5 especialidades médicas que eu faria e por quê. Vem comigo pra descobrir. Olá questionadores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui é a Sarah Schoemeyer, eu sou médica, acabei de me formar pela UFRJ e tô nesse processo todo de escolher minha residência e tudo mais. E eu vou falar pra vocês tudo aquilo que passou pela minha cabeça, as 5 especialidades médicas que passaram pela minha cabeça e por que que eu decidi pela última. Então a última especialidade médica foi a que eu escolhi pra fazer minha vida inteira. Então se você sonha com a medicina, se você quer percorrer esse caminho, fica aqui que eu vou te contar alguns detalhes sobre algumas especialidades que você pode se surpreender. Vou começar por cardiologia, que é a minha segunda opção. Então assim, a última especialidade que eu vou contar pra vocês foi a que eu escolhi, mas se por acaso, sei lá, mudasse de ideia, desse errado, eu por onde faria cardiologia. E cardiologia é uma especialidade tão maravilhosa. Primeiro que eu adoro estudar cardiologia. Gente, o conteúdo de cardiologia, ele é um pouquinho difícil, porque envolve um pouquinho de física e nem todo mundo gosta de física, né? Eu passei a gostar de física, não gostava também não. Mas quando eu comecei a aprender, quando eu comecei a entender, cara, é um negócio muito maneiro, faz muito sentido, faz total sentido na cabeça. Então eu sempre gostei de estudar cardiologia, eletrocardiograma, distúrbios de válvulas, sempre achei isso muito maneiro. Só que aí, quando eu comecei a passar nas práticas de cardiologia, eu falei assim, eita, tem algumas coisas que eu não gosto. Por exemplo, eu amo consultório, mas eu achei a parte do consultório de cardiologia um pouco monótono, sabe? E a parte mais legal de cardiologia é a parte hospitalar, pelo menos na minha opinião, tá gente? Tem alguns exames, tipo cateterismo e tal, que é muito maneiro. Só que tem uma outra parte também que eu não gosto muito, essa parte hospitalar, de intensivismo. Que é UTI e tal, cuidados intensivos, coronária. E, cara, eu gosto de paciente acordado, falando comigo, rindo, sabe? E eu não gosto de trabalhar em ambiente UTI, assim, todo dia, sabe? Eu acho que isso seria muito penoso pra mim. Não foi exatamente por esse motivo isolado, mas o conjunto da obra falou assim, cara, adoro cardiologia, sempre amei cardiologia, mas a prática não era bem o que eu imaginava. Eu vou agora pra rodada do internato que eu mais gostei de todas, disparado. Que é medicina de família e comunidade. A gente passou seis meses numa clínica da família. E, assim, foi a especialidade que eu, como estudante de medicina, eu mais consegui, sabe, me sentir médica. Me sentir fazendo coisas pelo paciente, me sentir meio que com aquela independência, sabe? Por mais que sempre era supervisionado, nunca atendi ninguém, nenhum paciente, durante a faculdade, que não tivesse ali o aval e o carimbo e toda a supervisão ali do nosso preceptor. Mas, fora isso, assim, eu conseguia, eu sentia que aquilo que eu fazia pelo paciente, o paciente voltava pra mim depois, dizia que tinha melhorado. Então, assim, você tinha um contato contínuo com o paciente, sabe? E eu ficava pensando assim, cara, imagina aqueles médicos de família que acompanham o nascimento, o crescimento, a gestação, os filhos dos filhos dos filhos. Sabe aquele médico que acompanha aquela família a vida inteira? E eu fiquei pensando assim, cara, isso deve ser muito legal. Sem contar que é um médico que vai centralizar ali o cuidado, sabe? Então, todas as especialidades que esse paciente for, esse médico de família vai, por exemplo, coordenar tudo isso. Então, ele vai ver o que aconteceu, o que o especialista recomendou, como é que ele tá agora. Então, é o médico que mais tem contato com aquele paciente e com o conjunto de pacientes, sabe? Que ele vê sempre. Então, eu amei isso. Eu amei medicina da família e comunidade. Com certeza é uma especialidade que eu faria. E me conta, já deixa aqui nos comentários qual especialidade você faria. Às vezes a gente não tem certeza não, tá? Nem eu tinha certeza. Mas depois de um tempo, ao longo desse caminho, a gente vai escolhendo algumas coisas, vai pensando em algumas coisas na cabeça. E no final, assim, a decisão é muito difícil. Mas então, coloca aí que já passou pela sua cabeça as especialidades que você mais gosta ou mais se interessa ou mais tem curiosidade aí de saber como é que é. A próxima especialidade que eu faria, talvez não, acho que essa é a nossa que eu menos faria, talvez, é pediatria. Primeiro que, cara, pediatria tem toda a fofura, toda a doçura, toda a magia da pediatria, sabe? É uma medicina completamente diferente porque seu paciente, ele enxerga tudo de uma outra forma. Como ele tem, sabe, ele não vê a doença como um adulto vê. E assim, por um lado, é lindo, gente. Eu amo pediatria, amo pediatria. Mas o lado negativo da pediatria é que são crianças, sabe? É justamente por isso. Então, você lida com situações muito difíceis. Eu rodei uma parte também na hematopediatria. Que, assim, você acaba vendo muito paciente, você acaba perdendo muito paciente. Então, é difícil, gente. Pediatria não é uma especialidade fácil nesse sentido também. A quarta especialidade que eu faria é ginecologia obstetrícia. Gente, ginecologia obstetrícia é tão lindo. E eu achava que não, tá? Eu não sei, eu nunca tive muita aquela coisa de, nossa, deve ser legal. Não, eu sempre achava meio que, ah, ok. No máximo, ok. É, tá bom. Mas quando eu rodei, especialmente por obstetrícia, gente, eu amei obstetrícia. Eu amei, amei, amei. Eu amava os plantões, ok? Porque tinham vários partos acontecendo ao mesmo tempo. Cesáreo, partos normais e tal. E, assim, você vê cada momento emocionante. Você vê cada momento lindo na obstetrícia que eu me apaixonei. É uma especialidade muito maravilhosa. Tem muito procedimento também, que é uma coisa que eu adoro. Até você deve ter se perguntado, não é, Sara, mas e cirurgia e tal? Posso ser sincera com vocês? Eu achei cirurgia um pouco monótono demais, sabe? Mas não é que tem mais emoção, não sei o quê? Gente, você, com o seu paciente na mesa, você não quer ter emoção. Você quer que tudo aconteça conforme tem que acontecer, sabe? A parte de emoção fica pro filme. Então, assim, eu achei meio monótono demais ficar seis horas ali, sabe? Enfim, tem a sua magia, tem a sua beleza e tal. Mas eu gosto de coisas um pouco mais dinâmicas. Eu gosto de coisas um pouco mais aceleradas. Eu sou acelerada. Então, eu achei a cirurgia que, pra mim, não se encaixou tanto. Mas eu quero uma especialidade que tenha procedimento. Ou seja, que eu consiga também fazer, nem que seja pequenas cirurgias, nem que seja procedimentos, assim, até mesmo cesáreas, né? Como é a palavra pra obstetrícia. Então, eu acho procedimentos ou cirurgias mais rápidas. Eu acho que eu me identificaria mais do que cirurgias muito longas. Seis, oito horas de cirurgia. Ah, não. E, por fim, vai chegar na especialidade que eu escolhi, que é dermatologia. Gente, dermatologia tem um preconceito tão grande com dermatologia, nesse sentido de, ah, tipo, especialidade médica que, sei lá, é tão diferente das outras. E, sei lá, né, tão... Pessoal, tudo metido. Eu tinha... Que todo mundo pensa nisso, né? Ah, pessoal, eu sou médico estética e tal, não quero nem saber de doença. Gente, quando você descobre a real dermatologia, você se encanta. Gente, tem tanta coisa diferente na dermatologia. Numa especialidade só, sabe? A parte de alergias, de câncer, de tudo, sabe? Doenças autoimunes. E você vê que tem estética também, tem muita parte clínica, tem parte cirúrgica dentro da dermatologia. Muito procedimento. E, assim, eu falei, cara, eu não tinha passado dermatologia ainda. Eu fiquei um mês com uma dermatologista maravilhosa lá na Alemanha, a doutora Lídia. E, depois disso, eu comecei também a estudar mais a área, a entender melhor como é que é o mercado aqui no Brasil e fora. E, depois, eu falei assim, gente, eu adoro a rotina, porque eu gosto de consultório. Eu gosto de ter também um pouco de liberdade de horário. Isso é uma coisa que, pra mim, é importante. Eu gosto de procedimentos. Eu amei estudar as doenças, assim. São coisas que, às vezes, na faculdade, passam muito rápido, muito mais do que outras especialidades. Então, assim, quando eu comecei a ter o contato real com dermatologia, eu falei, eu acho que é isso mesmo, hein? Eu acho que é isso mesmo. Então, eu escolhi dermatologia como especialidade. E, daqui pra frente, eu quero que vocês me acompanhem no meu processo de revalidação. Eu tô revalidando tanto em Portugal como na Alemanha. E, assim, muito caminho pela frente. Mas, quem se inscrever aqui no canal vai conseguir acompanhar toda essa jornada minha aí rumo à dermatologia, rumo a essa especialidade linda que eu descobri há pouco tempo. Então, eu realmente dou minha decisão no último período da faculdade, no penúltimo período da faculdade. Então, não se preocupem em ter que tomar essa decisão logo. Você vai pensar por todas elas ainda durante a faculdade. E, depois, você tem aí tempo pra conseguir bater o martelo. Tá bom? Mais uma vez, comentem aqui a especialidade que você quer. Força nos estudos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho